Saudações amigos, Missão Cacará. Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma espiriteira ou fogareiro da série de itens que eu tenho feito sobre esse assunto. Você pode ver os demais aí na descrição e também nos cards que eu vou deixar aí na playlist que a gente está formando também, é claro. E hoje, mais uma vez, vou utilizar latinhas de alumínio por entender que é o insumo mais fácil de ser encontrado em qualquer parte do Brasil e não impede você de substituir por outro tipo de lata que seja mais fácil de encontrar. Hoje eu vou fazer mais uma espiriteira composta, essa daí é uma das mais complexas e também muito úteis para ser utilizada sobretudo em altitude. Veja aí! A espiriteira que nós vamos construir hoje é uma espiriteira chamada fogareiro composto de jato híbrido ou Sideburner Hybrid Jet Alcohol Stove. É uma espiriteira de combustão mais contínua, uma vez que o tecido interno permite essa constância. A queima lateral também permite que alguns vasilhames possam ser posicionados sobre a estrutura. A concentração dos jatos também permite a queima mais intensa em lugares mais frios. A espiriteira de combustão mais friação mais friação mais friação mais friação. A espiriteira de combustão mais friação mais friação mais friação. A espiriteira de combustão mais friação mais friação mais friação. A espiriteira de combustão mais friação mais friação mais friação mais friação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.